olá meus reajadores hoje estou aqui esse rap foi sugerido por um dos meus inscritos ele pediu para eu reagir ao rap de Alisson Agente da The Wolf do canal Erickson MC mas antes de começar a descer a telinha inscreva-se no canal compartilhe o vídeo ok ativa o sininho para receber todas as notificações e um minuto hora da reação Erickson MC Música 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 Luta rodando de um jeito meio diferente Cê chegou na minha vida adolescente De repente tanta coisa aconteceu Conheci nada em vão, nós dizíamos sim E o mundo dizia não Tendo um pai protetor, muito amor Que desde pequena me ensinou a lutar pelo meu valor Já me protejou tanto, mas não foi o quanto cresci Perdi a minha mãe, mas forte me permaneci É minha hora de lutar como mulher na liderança Amigos, não vou perder e não perco as esperanças São eles que me dão força Amigos primeiramente Alcateia, minha família, todos na linha de frente Família de caçadores, eles são argentes São eles que me dão força Amigos primeiramente Alcateia, minha família, todos na linha de frente Família de caçadores, eles são argentes Um tempo me fortifiquei com as coisas que ouvi Atitudes que tomei, lágrimas podem cair Meus mesmos já enfrentei, caçadora de sangue fria A eles eu não puxei Sentimento sim eu tenho, mas agora não hesito Exercito que eu tenho pra defender meus amigos Pra não ser mais um peso, não ter defeitos, deleitos Scott, faço o que deve fazer, que eu cuido de mim mesmo Eu sei que tu me protege, entendo que se preocupa você Estando comigo com certeza estou segura E mesmo que eu tenha ido, continua a luta Por favor, fique firme, entendo, não é só Cada momento que passei contigo, nada esquecido Diante de tudo isso ainda somos adolescentes Nunca se sinta sozinho, pois é um alfa genuíno Amigos eu me despeço, sempre lembrarei da gente São eles que me dão força Amigos primeiramente Alcateia, minha família, todos na linha de frente Família de caçadores, ali são argentes São eles que me dão força Amigos primeiramente Alcateia, minha família, todos na linha de frente Família de caçadores, ali são argentes Amigos primeiramente Muito bom, régui, muito bom Mas bom gente, esse é o vídeo Espero que tenham gostado, gostaram? Deixe o seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo, ok? Ative o sininho para receber todas as notificações Eu vou nessa, valeu e fui Tchau 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 Tchau